A CIDADE NO BRASIL Ele veio acompanhar as crianças do Laboratório de Arte e Recreação da Tuite do Paraná E também representar os nossos queridos do Pequeno Contolino E todos nós que às vezes não temos braços e pernas para tudo o que a gente quer fazer Então ele só não tem os bracinhos, mas ele é muito fofo E ele adorou tudo o que ouviu aqui e as crianças que estão apresentando E que vão ajudar a apresentar também E por isso eu queria que vocês aplaudissem a presença dos nossos pianistas franceses Agora então, M. Jean-Paul Sevilla e Jean Bernier, por favor, s'il vous plaît Gabriel Forré, compositor e impressionista francês, compôs a Suíte Dolly Para comemorar o aniversário de um ano da amiguinha Eliana Apelido Dolly Contém seis peças das quais a cantina de Linar e o jardim de Dolly Serão apresentadas por nossos convidados M. Jean Bernier, por favor, s'il vous plaît 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 Amém. 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 Amém.